Opa! É festa! Um ano de TVB Varejo. Muito obrigado pela sua audiência durante todo esse ano. Você que já virou fã do TVB Varejo, não é verdade? Aliás, por falar em fã, estamos aqui no Fãs Mozes, que é o fã clube do Oz Osborne, ex-vocalista do Black Sabbath e que agora leva a sua carreira a solo. Estamos aqui com o Almir. Tudo bom, Almir? Tudo legal, tudo jóia. Fabinho, mostra pro pessoal aqui a quantidade de produtos, de itens que tem aqui do Oz, pra você que é fã, é muito legal. Inclusive, o Fãs Mozes tá com uma homepage, não é isso? Isso mesmo, nós criamos uma homepage dedicada aos fãs de Ozzy, aqui no Brasil, tá? É a www.fãsmozes.com.br. Uma homepage dedicada a Black Sabbath e Oz Osborne. Nela você vai encontrar músicas.mid, sonswave, biografia, discografia, datas de turnê, eventos, enfim, tudo sobre a vida de Ozzy e banda Black Sabbath, né? E também uma super promoção que você fica sabendo através da homepage, que é... como é a promoção, Almir? É a promoção Ozzy bate a sua porta. Você imagine, você está em casa, sentado, de repente toca a campainha, você atende e lá está ele, Ozzy Osborne. O que você diria a ele? Você vai formular uma frase com 10 palavras no máximo e enviar para o Fãs Mozes. As 5 melhores frases vão receber um prêmio do fã clube, sendo que a primeira vai receber um prêmio especial. Então, vamos mostrar aqui o kit, Fabinho. Esse kit aqui, o pessoal vai receber. As 5 primeiras pessoas vão ganhar, olha só, esse CD aqui muito legal, com esse fanzine, com essa camiseta. E o primeiro colocado, além disso, leva uma foto exclusivassa, autografada. Essa foto aí são poucas, né? Poucas fotos que existem. É, segunda informação, tá? No Brasil só tem 4. Essa foto foi enviada pela equipe de Ozzy para o fã clube. Olha só que maravilha. Já pensou você com uma foto dessa aí? Ah, aliás, um detalhe também, para você que é lojista, você que também curte rock, você que curte o Ozzy Osborne, está afim de dar uma força aqui para o Fãs Mozes, entre em contato com o telefone aqui, o telefone é 467-4966. Olha só, dá uma ligada para cá e tire todas as informações. Aliás, eu já me associei aqui ao Fãs Mozes, já vou levar a minha camiseta. E se você quiser a sua, também você tem que vir para cá. Fãs Mozes, foi a dica do TVB Varejo para você.